Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 45 do livro do profeta Jeremias. Esse capítulo é um capítulo curtinho, quatro versículos, e ele narra de maneira bem concisa e rapidamente a salvação de Baruch. Baruch é um dos livros que nós vamos ver, um dos profetas também. É importante lembrar que eu vou depois explicar para você quem é o Baruch. O Baruch nós já vimos no capítulo 43, era amigo de Jeremias, secretário de Jeremias, ele que escrevia aquilo que Jeremias ditava, ele que escreveu as profecias de Jeremias que foi apresentado diante do rei CDC e que foi tudo rasgado, rasgado, aliás, rasgado e jogado no fogo. Ele que escreveu de novo. Então, Baruch é uma pessoa muito ligada a Jeremias. Mas Baruch também, ele depois que Nabucodonosor invade Judá e Jerusalém, ele se torna um funcionário dos babilônios. Sim, se torna um funcionário. Mas ele vai ver a sua carreira política indo para o Beleléu depois que o povo vai para o Egito, depois que o pessoal acaba fugindo para o Egito, sendo que era uma ordem expressa de Deus para que o povo não fosse para o Egito. Mas, neste pequeno capítulo, Jeremias vai falar que Baruch não vai perder a sua vida, Deus vai protegê-lo. Presta atenção. Ó, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. É um capítulo muito curtinho, viu? Vamos lá. Eis a mensagem que o profeta Jeremias enviou a Baruch, filho de Neerias, quando este escreveu todos esses oráculos ditados pelo profeta no quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Eis o que diz o texto de Deus de Israel a teu respeito, Baruch. Tu exclamas, desgraçado de mim, porque o Senhor acumula sobre mim tristezas e dores. Desfaço-me em gemidos e não encontro repouso. Eis o que lhe dirás, oráculo do Senhor. Vou destruir o que havia construído, arrancar o que havia plantado, e isto em toda a terra. E tu reclamarias para ti grandes favores? Não os peça, porque sobre todas as criaturas vou fazer recair o flagelo, oráculo do Senhor. Mas eu te conservarei a vida como espólio em todos os lugares, para onde fores. Pronto, só isso. Esse é o capítulo. Vamos entender aqui, só para a gente fazer uma retrospectiva bem rapidinha. Baruch é secretário de Jeremias, e Baruch escreve o que Jeremias fala, dita, os oráculos. Baruch, ele acaba caindo nas graças do Nabucodonosor, por quê? Porque Nabucodonosor, na verdade, ele gostava de Jeremias. Não tinha nada contra Jeremias, por uma razão muito simples. Porque Jeremias foi sempre um profeta que disse, ó, nós temos que nos entregar nas mãos dos caldeus, nós temos que nos entregar nas mãos de Nabucodonosor. Jeremias falava isso por quê? Porque Jeremias proclamava nos seus oráculos que o povo que foi infiel a Deus, ele vai perder a sua terra, por isso seria o cumprimento daquilo que Deus havia prometido ao povo infiel. E depois, porque Jeremias, ele olhava pelo lado mais prático. Se a gente resistir à Babilônia, todos nós morreremos. Então, quando Nabucodonosor vê que o profeta, ele, de certa forma, ele não põe resistência, ele, pelo contrário, ele até faz uma certa propaganda pro povo se entregar, ele acaba caindo nas graças de Nabucodonosor. Também, também, Baruch. Tanto é que Baruch, ele começa a perceber uma ascensão política, uma ascensão política. Quando o povo é levado para o exílio da Babilônia, naquela terra conquistada fica ainda um grande número de pessoas. Não é mais elite, não são mais os sacerdotes, mas fica um grande número de pessoas. E Baruch, ele é colocado como um chanceler ali com aquele povo que restou em Judá. Então, ele estava vendo a sua ascensão política. Aí acontece aquele fato, aquele episódio, de que o povo, quando o Godolias morre, do povo querer fugir para o Egito. E Baruch se coloca contra. Não. Porque isso é que Deus havia dito ao profeta Jeremias. Quando Baruch levanta a voz, dizendo que não deve fugir para o Egito, porque, na verdade, neste momento, Baruch já era um funcionário dos Babilônios, já era um funcionário deles, então Baruch fala, não, não pode fugir para o Egito, o povo não escuta e foge para o Egito. Foge para o Egito. Tanto é que leva Jeremias e o próprio Baruch. E aí Baruch fica mal nas duas situações. Primeiro, ele fica mal com o povo, porque quando ele falou que não era para o povo ir para o Egito, esse povo que ele estava ali como líder, se revolta contra ele. Se revolta contra ele, por quê? Porque eles achavam que o Baruch queria entregar todo aquele resto que sobrou para Nabucodonosor. Então o povo no qual ele era líder fica contra ele. Só que eles acabam fugindo para o Egito e vai para o Egito. E aí Baruch fica mal com o Nabucodonosor, porque ele era funcionário dos Babilônios. Está entendendo? Ele ficou mal com o seu povo, porque ele era líder daquele povo e não queria que ele fosse para o Egito. O povo acaba indo para o Egito e fica mal com o Nabucodonosor, porque o Nabucodonosor falou para ele, homem, vocês foram para o Egito, fugiram para o Egito? Não era para isso. Então ele ficou mal. Aí, nesse momento, a carreira política dele vai embora. Ele estava já se vendo crescer politicamente como um chanceler dos Babilônios, aí a carreira política vai embora. E esse oráculo é feito justamente para consolar, consolar o Baruch e dizer que Deus vai preservar a vida dele. O Baruch já tinha apresentado essas ambições políticas ali que, no capítulo 43, já tinha feito, e depois daqueles acontecimentos, principalmente dessa imigração para o Egito, aí ele vê que a carreira foi embora, a carreira política foi embora. Jeremias vai consolar, comunicando esse oráculo e dizendo que, pela decisão de Deus, ele não vai perder a sua vida. Ou seja, Baruch foi fiel a Jeremias, foi fiel a Deus, foi fiel até ao Nabucodonosor. E, mesmo assim, foi incompreendido pelo povo que ele servia, foi incompreendido pelos Babilônios, foi incompreendido por todo mundo, menos por Deus, que garantiu a sua vida por causa da sua fidelidade. Aleluia!